Carol é divorciada desde janeiro de 2010 e é mãe de dois filhos. Para auxiliar, nos afazeres diários, desde o divórcio, conta com a ajuda de duas pessoas, as senhoras Antonieta e Patrícia. Patrícia, três vezes por semana, comparece à residência de Carol para cozinhar e promover o congelamento da alimentação que será consumida pela família. Antonieta é a pessoa responsável pela criação dos filhos de Carol, providenciando, desde a higienização dos meninos até o acompanhamento das lições escolares para o desempenho de suas funções. Antonieta trabalha de segunda a sábado, das 06 às 16 horas, sendo comum acompanhar a família em viagens. No mês de julho de 2015, Antonieta e Patrícia passaram a questionar quais seriam os seus direitos decorrentes da relação existente com a patroa Carol. Nesse cenário, de acordo com a legislação vigente aplicável, a situação e entendimento predominante nos tribunais, é possível afirmar que Antonieta, durante as viagens nas quais acompanha a família de Carol, fará jus à remuneração hora com valor, no mínimo, 25% superior ao do salário-hora normal, desde que conste tal acompanhamento em acordo escrito entre as partes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 11. Parágrafo 1º. O acompanhamento do empregador pelo empregado em viagem será condicionado à, prévia existência de acordo escrito entre as partes. Parágrafo 2º. A remuneração hora do serviço em viagem será, no mínimo, 25%, 25% superior ao valor do salário-hora normal. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º.